Agora vamos para a previsão do tempo com Saulo Queiroz. Saulo, como é que vai estar o tempo nesse final de semana no Rio de Janeiro? Um calor, filha da puta! Eu nunca vi fazer tanto sol em toda a minha vida. O calor está de lacrar o cu das inimigas. Todo mundo suado, um nojo, um fedor de mijo pelas ruas, porque nego é escroto, mijo em banca, mijo em beco, em poste, e não caiu uma porra de uma gota de chuva pra dar uma lavada nos mendigos e nessa porra toda. O calor não tem previsão de acabar. A conta de luz vai pro caralho com o ar-condicionado ligado 24 horas por dia. E o jeito mesmo é ir trabalhar de sunga, né? Pra conseguir manter a temperatura aí abaixo dos 45 graus Celsius. E em São Paulo? São Paulo chove. Chove sem parar aquela chuva de merda que alaga a porra toda, deixa o trânsito um cu, que é só cair uma gota de água que parece que todo filho da puta desaprende a dirigir e a cidade para. Você não consegue nem descer pra comprar um pão sem ter que passar por uma lavagem intestinal de tanta água entrando pelo teu rabo. Então os paulistas aí com guarda-chuva sem propostos, né? E na região sul, como é que vai estar, Saulo? Ah, o sul é aquele frio puto de congelar a piroca. Esse frio que você não consegue dormir direito porque qualquer mexidinha na cama entra uma nesga de ar do Alasca por um buraquinho. Filha da puta que tem contato direto com a sua espinha. Aí você tem que levantar à noite pra mijar e é uma tortura. Você prefere se mijar na cama mesmo, mas esquece que de manhã, quando acordar, o mijo congelou seu saco na tua coxa. Região Centro-Oeste? Um bafo que parece que você está eternamente nadando no sovaco de um pedreiro. Uma mistura de sal na vapor com um inferno que deixa todo mundo com rodela de pizza debaixo do braço, brotuejas no corpo inteiro e ainda cheirinho de xoxota na virilha. No Acre? No Acre o tempo é bom. Obrigado, Saulo. Agora, futebol. Saulo, me responde uma coisa. Como é que você faz as previsões do tempo, hein? Eu olho no site de previsão do tempo. Só isso? Isso se chama previsão do tempo, pô. Tá, mas como é que esse site de previsão do tempo que você olha faz as previsões de tempo dele? Sei lá, ele deve olhar em outro site de previsão do tempo, como se fosse uma cadeia de informações. Todo mundo se olha ali, se consulta, etc. Tipo, uma previsão do tempo mesmo. Tá, Saulo, mas olha só. Se você olha o site de previsão do tempo que olha outro site de previsão do tempo, tem que ter um site principal de previsão do tempo que seja um conjunto de tudo e que realmente faça a previsão do tempo. Você tá me entendendo? Tô entendendo. Deve ter sim, com certeza. É, deve ser isso. Tá, e como é que esse site faz as previsões do tempo? Provavelmente existem profissionais especializados em fazer a previsão do tempo. Mas o que é que eles fazem? Preveem o tempo. Mas como? Olhando em sites de previsão... Aô!